Feito o processo da cebola picada Já podemos acrescentar o alho aqui junto Que são dois dentes de alho Já misturamos junto aqui com a cebola Bem picados também Bem picadinhos Como eu já dei passo para a cebola Eu vou pegar uma frigideira Vou diluir duas colheres de extrato de tomate Em meio copo de água Que vai ser o molho ao qual vou preparar a carne moída E vamos levar ao fogo Enquanto isso, então nós temos aqui a carne E já em preparação o molho Isso e o molho já que vai ferver Junto com o extrato de tomate A gente mistura ele dessa maneira Daqui deixa ele até ferver Isso Mistura a água com o extrato de tomate E acrescenta depois na carne Mas não é nesse ponto ainda Que a gente precisa colocar ainda A cebola e o alho a fritar junto com a carne Então temos aqui a cebola, a carne E já vamos acrescentar junto Nesse processo aqui eu já posso colocar o sal O sal Vamos colocar o sal A pimenta síria Sal Agora eu já vou colocar Dessa salsinha picada Que é o maço que nós temos aqui A gente não vai precisar de tudo isso agora Até para depois A gente trouxe o fresco do mercado também Isso Até para dar um Depois um colorido por cima do nosso moussacá Que vai ao forno Só picar Então vamos deixar reservado esse restinho aqui Depois que a gente montar Vamos adicionar agora A pimenta da síria O interessante dessa pimenta da síria É que ela é composta por pimenta branca do reino Moída Pimenta preta do reino moída E canela Então a pimenta síria Nada mais é Nada menos é Do que Três ingredientes Que compõem ela Que é a pimenta preta Pimenta branca E canela Vou precisar de uma colherinha só Então se você usar uma colher De pimenta preta Você usa outra de pimenta branca Isso pimenta do reino E aí você usa meia colher de canela em pó Aí você mistura os três ingredientes Até eles ficarem numa cor só Pega um pilãozinho e soca bem Para ficar bem misturadinho Vou já acrescentar Carne moída Nessa fase aqui a gente deixa apenas alguns segundos Até em razão de a gente ter colocado alguns temperos agora Não precisa cozinhar muito Fica pouco tempo Nosso próximo passo agora Maiara É preparar o molho branco Que é o que vai cobrir toda essa preparação E que vai dar o toque final Vamos derreter a manteiga Então nós temos aqui Cem gramas de manteiga Duas colheres de sopa generosa de farinha de trigo Mistura bem Ou duas, quatro colheres rasas de farinha Colheres de sopa Quando você chega nesse ponto aqui Baixa um pouquinho o fogo Não deixa muito alto Porque senão pode até queimar, grudar Agora não precisa de alta temperatura Só depois Vai mexendo Frita bem a farinha Olha só como é que está aqui a corzinha dele Olha como já está ficando douradinho Esse é o ponto que a gente vai acrescentando aos poucos o leite Colocou um pouquinho Bota mais um pouquinho Mexe rapidamente Para não embolotar E grudar no fundo Agora como baixou a temperatura Não sei se deu para te observar Tem razão do leite estar frio Eu vou aumentar aqui o fogo Para nós ter um processo bem mais rápido Esperar cozinhar mais um pouquinho Para colocar o resto do leite Depois de um molho pronto Então Mayara Vamos finalizar temperando Com sal Vamos tirar o sal A gosto também A gosto É pronto O molho branco Temperado A gente vai para a montagem do prato Então agora a montagem é muito simples Depois de nós prepararmos a brinjela Fritamos a brinjela Depois de cozermos a batata Feito a carne moída Preparado a carne moída Preparado o molho branco Vamos à montagem Em primeiro lugar Nesta montagem Vamos começar com a carne moída No fundo Esse prato ainda vai ao forno Então é bom que a gente coloque A carne moída No fundo Ao fundo do prato Posto então a carne moída Vamos colocar as batatas As batatas em rodelas Posto a batata Vamos colocar a berinjela Posto a berinjela Vamos colocar o restante da carne moída Vamos agora Colocar o restante das berinjelas Agora entra em cena O molho branco Que preparamos Vamos acrescentar Essas rodelinhas De berinjela Só para fazer uma decoraçãozinha Posto então As berinjelas Vamos finalizar com farinha de rosca Para dar aquele Aquele douradinho Por cima Aí vem Uma salsinha picada Que a gente reservou Depois de montada então A nossa Preparação Vamos levar ao forno Pré-aquecido Até que tome cor Por cima Da preparação Ok O forno pode ser Um forno médio Em torno de 200 graus Então ele fica um pouco de tempo Então vamos ver como ficou O nosso prato Davi Vamos Então já dourado Então a superfície do prato Já podemos servir Vamos ver então Como ficou Agora chegou a melhor hora Que é a hora de degustar o prato De provar Vamos lá Vamos Muito bom Davi Parabéns Que delícia Prato aprovado Bom O nosso programa Cozinhas do Mundo Vai ficando por aqui Agradecemos a presença De vocês aí de casa Que acompanharam a gente Até aqui E até a próxima edição Do Cozinhas do Mundo Bom apetite Até mais